O que é o Bengala? Em Benguela, amantes da literatura e não só, foram agraciados com mais uma obra literária. Trata-se da Última Ouvinte, nome que dá título ao mais recente trabalho literário do jovem escritor benguelense Gossiante Patiça. Nesta obra, é com a subtileza literária usada pelo autor, que o leitor descobre que, por detrás de uma bela voz, pode estar uma missa, uma marreca feia, bruxa ou uma santa mulher. Ficando por isso a lição moral e secular do autor de que as aparências enganam. Trata-se de um livro com 93 páginas, editado sob chancela da União dos Escritores Angolanos, no âmbito da coleção Sete Egos. Tem uma tiragem de mil exemplares. Daniel Gossiante Patiça nasceu na comuna de Montebelo, no município de Dubocoio, província de Benguela, em dezembro de 1978. É bacharel em linguística inglesa, na Universidade de Catevala Buíla. É membro da União dos Escritores Angolanos. É uma coleção de sete contos. Tem um bocadinho a ver com a minha vivência. Eu vim do Montebelo com sete anos, isso em 1985, e então tenho essa dupla vivência, urbana e rural. De tal sorte que os contos estão intercalados, cidade e campo, cidade e campo. E quanto tempo lhe for a escrever? Bom, o escritor está sempre a escrever, mas há sempre um período que pode servir de marco, a altura em que você acredita um bocadinho mais, sente confiante e já parte à procura de editoras. Este tempo podemos considerar 2008, mais ou menos, mas há contos que foram escritos em 2001. Ora, com a instalação do núcleo da União dos Escritores Angolanos, no que diz respeito aos apoios, ele é essencialmente editorial, quer dizer que ainda a breve prazo nós já vamos editar mais escritores naturais de Bengala. Assistiram ao ato de lançamento da obra, decorrido no auditório da Rádio Bengala, além do secretário-geral da União de Escritores Angolanos, Carmo Neto, prestigiaram igualmente o momento o escritor Francisco Soares, o reitor da Universidade Catevala-Buila, Paulo de Carvalho, poetas, trovadores, estudantes... Estrela da União dos Escritores Angolanos, Carmo Neto, ... ... ... ... ... ... Obrigado.